Começamos o nosso giro com notícias do sul de Minas. Durante um cumprimento de mandado de prisão, a Polícia Civil de Nova Resende, através de uma denúncia anônima, foi avisada de que um indivíduo estaria queimando fios de cobre em um lote vago da cidade. Ao chegar no local, eles encontraram fios queimados e um rolo intacto que ainda seria queimado. O indivíduo fugiu, porém já foi identificado. A polícia informou que quem teve fios furtados ir até a Delegacia de Nova Resende para fazerem o reconhecimento do material e serem restituídos. Na MG 050, em Passos, dois carros bateram quando o veículo reduziu a velocidade por causa de um radar e foi atingido na traseira por outro carro que acelerou para tentar uma ultrapassagem. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, com o impacto da batida, o carro atingido foi jogado para cima do canteiro central. Já o motorista do carro, que bateu, contou que estava ultrapassando uma carreta e não conseguiu frear a tempo. A motorista do carro atingido foi socorrida e encaminhada até a Santa Casa de Passos com dor de cabeça e tontura. Ela ficou em observação e fez exames. Já o outro motorista não sofreu ferimentos. Carmo do Rio Claro registrou o primeiro caso suspeito de varíola dos macacos no município. A suspeita foi notificada em um paciente com 31 anos do sexo masculino que apresentou sintomas como calafrio, tosse, aumento dos linfonodos do pescoço e lesões na pele. Ele foi atendido em uma unidade de saúde e colocado em isolamento domiciliar para observação da evolução das lesões. Em nota, a prefeitura informou que as equipes de saúde do município estão preparadas para atendimento, caso seja confirmada a doença. Esta é a segunda notificação sobre a doença na região. A primeira suspeita foi em São Sebastião do Paraíso, que confirmou a ocorrência da doença no dia 23 de agosto. Indo agora para o centro-oeste de Minas, em Oliveira, bombeiros fizeram captura de um enxame de abelhas que estava próximo ao asilo no bairro Vila Vicentina. De acordo com o corpo de bombeiros, não haviam sido registradas ocorrências de picada dos insetos. Mas devido à localização, eles ofereciam risco aos idosos, funcionários e visitantes da unidade. Para a retirada, os militares contaram com o apoio de um apicultor que retirou os insetos com segurança. Ninguém ficou ferido durante os trabalhos. Na MG 164, em Pedra do Indaiá, três pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um acidente de carro. Testemunhas disseram à Polícia Militar Rodoviária que o motorista de 42 anos seguia de Pedra do Indaiá a Itapecerica quando perdeu o controle da direção e o carro caiu na ribanceira, que tinha mais de 150 metros às margens da rodovia. Dentro do veículo estavam seis pessoas, dois jovens de 27 e 28 anos e um homem de 44 anos que morreram no local. O motorista e duas passageiras de 19 e 35 anos foram socorridos com vida, mas em estado grave e foram socorridos por unidades do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Os dois foram levados para a Sala Vermelha do Hospital São Luís, em Formiga, e a jovem de 19 anos foi encaminhada para o Hospital São Judas, em Divinópolis. O Ministério da Justiça aplicou uma multa de 12 milhões de reais à Apple pela venda de iPhones sem carregadores de bateria. O carregador custa a partir de 191 reais no site oficial da companhia. A determinação foi divulgada no Diário Oficial da União nesta terça-feira. O despacho também determina a cassação de registro dos aparelhos introduzidos no mercado desde o modelo iPhone 12, por serem comercializados sem componentes essenciais aos seus funcionamentos. Além disso, pede imediata suspensão do fornecimento de todos os smartphones da marca, independentemente do modelo ou geração, desacompanhados do carregador de bateria. Em Belo Horizonte, seis policiais foram flagrados chutando e agredindo um homem na calçada. No vídeo, de pouco mais de 12 segundos, feito por uma testemunha, foram registrados cinco chutes ao motociclista abordado, entre eles uma pisada na região do pescoço. Um dos policiais ainda usa o capacete na agressão. De acordo com a polícia militar, o suspeito havia sido abordado em um momento anterior à gravação do vídeo. O homem teria usado a motocicleta contra os militares após ser flagrado em uma manobra perigosa e, no momento da fuga, feriu um policial. O homem conseguiu fugir até ser surpreendido por outros policiais, quando acabou rendido, momento em que a testemunha gravou o vídeo. O suspeito já possui diversas passagens por uso de entorpecentes e direção perigosa. Apesar disso, a corporação informou que vai abrir o inquérito policial militar para apurar a conduta dos policiais. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. A apresentadora de um telejornal canadense passou por um momento inusitado nesta semana. A apresentadora da emissora Globo News, Farah Nasser, transmitiu uma notícia sobre as recentes inundações no Paquistão quando, repentinamente, engoliu uma mosca. Apesar da engasgada, ela manteve a calma e prosseguiu. O episódio ganhou repercussão quando a jornalista postou vídeo em suas redes sociais com várias figurinhas de risadas e confessando que havia engolido uma mosca.